Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Kezia Priscila e está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou aí e não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que vai rolar aqui no canal, tá bom? E me siga aqui no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que eu posto muitos conteúdos legais e vocês vão adorar. Então, bora lá pro vídeo? No vídeo de hoje, como vocês viram, já tô aqui com o cabelão, já lavei meu cabelo. Eu vou ensinar vocês como fazer escova no cabelo sem danificar tanto assim o cabelo, tá? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou dar várias dicas pra você que tá aí à procura desta opção. Como eu já lavei meu cabelo, meu cabelo ainda tá úmido, acho que tem mais ou menos uns 40 minutos que eu tô deixando ele aqui, ó, secar, mas ele tá ainda por dentro, ó, ele tá um pouco úmido. Tá bom? Então, essa é uma das opções pra você aí não danificar tanto o cabelo. Fazer a escova com o cabelo úmido, quase seco e não encharcado. Outro ponto, gente, pra você que vai começar a fazer a escova no seu cabelo, já adianta aqui, ó, desembarassando o seu cabelo das pontas, tá? Até a raiz do seu cabelo. Não use o seu secador ali no jato mais quente que tem, tá? Esse secador que eu tenho, ele é da Typhi. Ele tem a opção aqui, ó, de quente e frio, tá? Então, essa opção aqui embaixo, ele vai controlar a força do jato. Mas aqui, que vai controlar a temperatura, tá? Então, não use no máximo, eu uso no médio. E, sim, o jato eu uso no último. Então, o quê? O jato frio eu uso no último. Porém, a temperatura do jato tá no mediano e não no forte. Nessa hora de secar o cabelo, gente, não encoste a boca do secador rente ao fio, tá? Dê uma distância, mais ou menos assim, ó, tá? Só pra secar o cabelo. Não encoste no fio. Isso daqui, quando você tá encostando no fio, danifica demais a sua fibra capilar. Já voltei com o cabelo finalizado. Mostrei pra vocês as várias dicas de como é possível, assim, fazer o uso de escova, né? Sem danificar tanto, assim, a fibra capilar, tá, gente? Lembrando que é muito importante, você aí que faz o uso do secador, deixa aí pra você usar no mínimo de duas a uma vez na semana, tá bom? E lembre-se que é muito importante de você usar, fazer a prática do uso de um protetor térmico, tá? Vou indicar aqui alguns protetores térmicos que eu uso e estou amando usar, gente. Um deles foi o que eu mostrei pra vocês no vídeo, tá? É esse daqui, que é lá da Lola. Gente, ele é muito bom. Eu sinto que ele diminui o frio, deixa as pontas bonitas, dá um aspecto bonito no cabelo. E ele não pesa no fio, gente. O outro produto também, o outro produto também que eu indico pra vocês é esse daqui, que é um leave-in, que ele é lá da New Hair, ele também tem a ação como um protetor térmico, tá? Ele é um leave-in, deixa o cabelo super macio assim quando você aplica e depois quando você finaliza, fica uma sensação muito gostosa. Também ele é um dos meus favoritos, tá? Os três que eu vou mostrar aqui pra vocês são os meus favoritos. E esse daqui também, que eu comprei recentemente e estou gostando muito de usar, que ele rende bastante. Ele foi baratinho, gente. A gente foi uns 13 reais. Ele é da L'Oreal Paris, né? Ele é o Cicatre Renove. Além dele prevenir, ele trata o fio, ele cicatriza aquelas pontinhas feias, tá? E eu estou gostando muito de usar ele, gente. Porque além de você passar, usar a fonte de calor, ele ajuda no tratamento do seu fio. Eu vou ler aqui pra vocês os benefícios que ele tem, tá? Ele faz uma reparação, faz selagem no cabelo, dá o brilho, maciez. O toque dele, gente, é bem deslizante, sabe? Quando você passa. Quando você passa ali na mão e esfrega assim, automaticamente já vai sumindo na sua mão. Ajuda no desembaraço e também 10 vezes menos quedas. Anti-freeze, anti-umidade, tá? Sabe aquele clima que a gente está meio com o clima úmido? O cabelo às vezes fica meio armadinho, então ele ajuda também na anti-umidade, tá bom? E ele também contém proteção térmica, como que eu falei pra vocês. Eu tô amando usar ele. Então esses três aqui são os meus leave-ins e protetor térmicos favoritos do momento que eu estou utilizando com muita frequência. E eu estou amando, tá? Outra dica que eu quero dar pra vocês também, muito importante, é se você for fazer o uso de chapinha, gente, na mesma frequência, tá? Eu ultimamente não tenho usado chapinha durante as minhas lavagens, após que eu fiz a filoterapia. Eu só tô mesmo mais, assim, secando meu cabelo, né? Como eu mostrei pra vocês aí dessa maneira. Sabe o que eu faço? Eu aproveito que ainda meu cabelo ainda tá meio quente, aí eu vou e já coloco na toucanera na hora pra ele esfriar com a touca, entendeu? Então eu deixo aí na touca aí durante umas duas, três horas e já retiro. E na hora que eu tiro, eu passo o óleo no reparador, que é esse daqui que eu tô amando usar também, que é da Oceve. E já penteio e fica lindo, gente, certo? Amando de verdade usar. E como eu falei pra vocês, a outra dica é com a chapinha. Se você for aí, porventura, utilizar a chapinha, né? Se você tiver o cabelo assim como o meu, passa a chapinha só na raiz, entendeu? Se o seu comprimento já tiver ok, já secou no secador, vem ali passando a chapinha só na raiz ali onde tá a sua ondulação, né? Na raiz e já coloca a toucanera, gente, que vai dar um tchan. Suas pontas vai agradecer, você vai ver como vai fazer a diferença. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da dica, tá? Espero muito ter ajudado vocês, tá bom? E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!